Hoje vamos falar sobre alimentação na gravidez. Será que grávidas têm mesmo que comer por dois? Então vem comigo descobrir! Se você está grávida, certamente já ouviu alguém dizendo pra você essa famosa frase Olha, agora que você é engravidoso tem que comer por dois, hein? É verdade que durante a gestação há um aumento das necessidades de determinados nutrientes como por exemplo cálcio, ferro, zinco, vitamina A, vitamina D, vitamina B12, ácido fólico Isso porque há necessidade de garantir esses nutrientes pro organismo da mãe e pro bebê que está em desenvolvimento Com relação ao aumento das necessidades de energia, esse aumento é em torno de 300 calorias por dia O que equivale, por exemplo, a um café da manhã saudável composto de leites derivados, cereais integrais e de fruta E essa quantidade de 300 calorias por dia, ela é introduzida a partir do segundo trimestre de gestação Então não há necessidade de consumir muitos alimentos além do que é de costume Esse adicional energético, ele poderá ser utilizado ou não dependendo da avaliação do seu estado nutricional Ou seja, tudo vai depender do peso que você tinha antes de engravidar Se você engravidou com excesso de peso, é provável que a gente não utilize esse adicional energético pra você na gravidez Mas se você iniciou a gravidez com baixo peso ou peso normal É mais recomendado que se use esse adicional energético pra promover um ganho de peso adequado na gestação Lembrando que comer alimentos de forma excessiva durante a gestação vai fazer com que você ganhe um excesso de peso E o excesso de peso durante a gravidez, ele pode provocar riscos pra você e pro bebê Como por exemplo, o desenvolvimento de uma diabetes gestacional, síndrome hipertensiva na gravidez Que é quando a pressão arterial aumenta muito, isso normalmente ocorre pro final da gestação E além disso vai fazer com que você tenha mais dificuldade de perder peso no pós-parto Mas aí você pode me perguntar Mas doutor, eu sinto muita fome ao longo do dia Eu não posso comer? Eu vou te dar duas dicas que vão te ajudar a aliviar os episódios de fome Primeiro, escolha alimentos que sejam fonte de fibra Como por exemplo, as frutas, os vegetais, os cereais integrais, as castanhas As leguminosas, como os feijões, por exemplo Porque a fibra contida nesses alimentos vai te dar mais saciedade E evitar que você venha a sentir fome mais cedo Segundo, evite ficar muitas horas sem comer Então faça mais refeições ao longo do dia Porque isso vai evitar que você chegue numa próxima refeição sentindo muita fome Outra coisa muito importante é ter o hábito de cozinhar A alimentação caseira é fundamental pra que se tenha um hábito alimentar saudável Então aproveite que você está grávida pra voltar ao hábito de cozinhar E até mesmo aprender a fazer pratos novos E se você come fora de casa, opte por aqueles estabelecimentos Que ofereçam comidas mais leves ou mais naturais Diante de tudo isso, não há necessidade de você se alimentar por dois Então não precisa aumentar a quantidade de alimentos consumidos por dia excessivamente Tenha uma alimentação equilibrada, escolha alimentos mais adequados E garanta uma gravidez saudável Bem, era isso que eu queria passar pra você E espero que eu tenha conseguido desconstruir esse grande mito da gestação Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreve no canal Eu vou trazer mais dicas nos próximos vídeos sobre alimentação na gestação Consêmirus de cozinhar Assim já tr actuallyi cando J gastou Jprov Jantar